Música Música Segura a respiração Cinco minutos sem respirar agora Vamos ver Oi Jack Oi Jack Vem participar do evento Chama seus colegas Eles vão brincar de vivo Faz uma fila bem legal Vou fazer uma brincadeira rapidinho Vivo no evento Vivo no evento Agora eu toco Continua, volta lá Agora é valente É valente, é capitão Vivo 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 CULTURA 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 Quando o mundo volta. Oh, quem ganhar vai ganhar o mesmo da Filomena. Oh, você tem que ver. Eu mato pessoa bonita. Olha a Filomena aqui, gente. Quem ganhar vai ganhar o mesmo da Filomena. A Filomena, essa é minha amiga. Eu tirei a filomena. Vem filho, sem ciúme nessa hora. Dá um beijo. Vamos lá, todos nos ouvidos. Morto! 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 Vivo! 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 Freeze! Move! Style! Stance! Fica assim! Aí botou a câmera na frente e ele... Stance! Fica assim! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Morto! Opa! Vem cá! Vivo! 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 Então gente, quem gosta de hip hop, break, que mais? Teatro Aí galera, vamos deixar aqui no salão que vai ter muita brincadeira Vai ter palhaço, vai ter circo, vai ter teatro, vai ter dança Então, todo mundo corre aqui pra dentro Vamos lá, palhaço Ed, convida a galera Imagina que vocês estão olhando antes de eu ver como deu certo É isso aí, vamos continuar o que só não pode parar Aí a comunidade que tá aí, ó